A primeira friagem do ano está prevista para avançar em Rondônia nesta quinta-feira dia 31 e sexta-feira dia 1º. As temperaturas devem cair em todas as cidades do estado e podem chegar a 14 graus em Chupinguaia, Vilhena e Parecis. Segundo o Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sesipan, na quinta, as cidades do extremo sul, rondoniense e Vale do Guaporé terão um céu encoberto de nuvens com chuva a qualquer horário do dia. Os próximos dias devem manter a constância de tempo com previsão de céu nublado e encoberto com chuva em grande parte das cidades. Na sexta-feira, a friagem será sentida em todo o estado de Rondônia. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Deus.